Com relação à Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8.443, 1992, julgue o item a seguir. O TCU deve dar quitação plena ao administrador cujas contas sejam julgadas regulares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 17. Quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável.